Bem-vindos a um mensal, mais uma vez atrasado, este de Abril, e já estamos basicamente a entrar na recessão, não é preciso as previsões da Bloomberg para nos dizer isso, já é quase certo, que vai acontecer e vai atingir Portugal. E nós que fomos muito corajosos e estamos a ser a ir aos supermercados, vamos reparar que vamos provavelmente ter uma recessão semelhante à de 2008, segunda no nosso tempo de vida, mais uma vez um evento nunca antes visto, desta vez a taxa de desemprego é gigante e a capacidade de resposta das bancos centrais europeu e americano é praticamente nula. Com isto quero-vos falar sobre moeda fiduciária, nem tudo o que reluza é ouro e neste caso vamos falar de papel. Desde há muitos milénios que ouro, prata e outros bens materiais tipo pedras, conchas eram usados para comércio, coisas físicas, cuja raridade e facilidade de transporte tornavam-nas ideais para servirem como moeda de troca. Ou seja, transitavam o valor entre um comerciante que, por exemplo, pudesse vender café numa cidade, chegava a outra cidade e trocava o café por moedas de ouro que depois podia trocar por milho. No entanto, e apesar deste modelo ter mantido durante bastantes séculos, houve progressivas evoluções, primeiro na China, com esta moeda de papel garantida pelo governo. Isto é uma moeda da colónia holandesa também em papel, que não deu muito bom resultado. Este é o Richard Nixon, que despegou o ouro do dólar. Assim o dólar era basicamente e é, livre, infinito, sem valor próprio, editado só pelo Estado. Ou seja, um dólar vale um dólar, não vale ouro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta moeda, este dólar, é garantido pelo Estado. O valor é editado pelo Estado, basicamente. E caso fizéssemos como na Alemanha, neste caso, em 1930, dá para forrar paredes. E o que é que é quantitative easing? Estamos a ouvir o que o Banco Federal americano está a fazer. Bom, é basicamente comprar assets, obrigações, usando o dinheiro que acabaram de imprimir. Continua a ser imprimido dinheiro, mas de uma forma mais oculta. Basicamente, eles compram as obrigações que estão no mercado e, assim, injetam dinheiro indiretamente nas pessoas. Claro que isto vai através de bancos e de empresas primeiro e depois espera-se que atinja as pessoas normais que estão no café, levando, consequentemente, a um aumento ligeiro da inflação, que o Banco Central quer que seja 2%, para permitir que as pessoas não guardem tanto dinheiro, que consumam e que as empresas possam lucrar cada vez mais e que também o pagamento da dívida seja cada vez menor relativamente ao que poderia ser. Porque se uma pessoa imprimir dinheiro, se uma pessoa devia mil euros há 5 anos, neste momento deve-me mesmo a mil euros, mas esses só valem 800 euros. Claro que isto afeta a economia de uma forma bastante grande e, se ficar fora de controle, podemos, basicamente, ter só papel e voltar ao que aconteceu na Alemanha. No fundo, as reservas do Banco Federal vão permitir um aumento de dinheiro em circulação e, depois, isto, teoricamente, iria-se traduzir num aumento da inflação. Eles fazem isso com o quantitative easing, como já disse, que é comprar dívida, obrigações, ou pequenas empresas, ou até ações de empresas maiores. O esperado disto é, como disse, a inflação é aumento do preço dos produtos. Muitas vezes não é isto que acontece. E pode correr mal. E não sabemos ainda o que é que vai acontecer, principalmente porque, neste momento, as taxas de juros são negativas, ou a zero, como nos Estados Unidos, e isso ainda nunca tinha acontecido. E agora vou-vos falar de margem. Como é que vocês podem destruir o vosso portfólio? Ou melhor, como é que podem investir usando dinheiro emprestado? Há várias formas disto. Podem usar leverage, que é que colocam uma montante inicial e pedem emprestado ao vosso broker uma quantidade de duas a três vezes superior. Investem 500€, mas no total ficam com 1500 investidos, 1000€ emprestado. Depois, quando vão vender, ficam com os vossos 500€, o lucro dos 500€ e o lucro dos 1000€. No entanto, para além de terem que pagar juros ao vosso broker, também correm o risco de o mercado não subir, o mercado descer, e aí vão ter que pagar o dinheiro que vocês perderam ao broker. Como podem ver, isto é uma armadilha gigante. Se rapidamente vocês apanharem o mercado numa crise, como aconteceu, o vosso sonho idílico de estarem numa piscina a comer sushi ou queijinhos não se vai concretizar e pode-vos atrasar em vários anos o vosso objetivo de liberdade financeira. Portanto, o truque é investir. Investir com o que tenho. Poupar todos os meses e não cair na tentação de queimar o vosso portfólio. É essa bela tentação que vos pode fazer retroceder muitos anos de investimento. Para pessoas que querem arriscar, têm a opção também de investir com uma margem calculada, como a que há no Edgiro, mas mesmo assim correm risco de haver eventos raros que podem destruir o vosso portfólio e se vocês precisarem de dinheiro não vão conseguir retirar a tempo nem que vocês ajustem ao milímetro porque nunca se sabe o amanhã. E por isso, em vez de caírem numa espiral que vos destrua de vez o portfólio, o melhor que podem fazer e que tenham a fazer é simplesmente investir com o que tenham. Poupem. Poupem e esperem. Porque com o tempo, o tempo está do vosso lado e então os ganhos que vocês vão ter vão ser vossos e vão não terem mais uma preocupação só porque querem mais rápido chegar à vossa viagem de sonho. Obrigado e até ao próximo mês. Poupem. 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 Poupem.